Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Bem, hoje o programa Acima de Tudo Amor é direcionado diretamente aos homens. E o programa tem sempre a pauta do assunto que é mais relevante naquele momento. E o assunto mais importante do mês de novembro é fazer a consciência dos homens sobre o câncer de próstata. Sobre a saúde do homem, né? Mas o câncer de próstata é o câncer que mais aterroriza todos os homens. E é uma situação impressionante como isso, numa determinada idade, se torna um processo quase comum. Mas o tema é tão relevante, é tão importante esse tema, que eu estou com dois professores aqui da mais alta competência. Estou aqui com o Dr. Roberto Machado, urologista, chefe da equipe de urologia, e o Dr. João Paulo, que é o membro da mesma equipe, que faz uma experiência, o que eles têm de experiência de casuística, de processo em próstata, é assim, é o primeiro longe do segundo, do tamanho que é o serviço deles, o tamanho que é a experiência que eles têm em termos do departamento da urologia. Mas o tema especificamente, ele é o tema da prevenção de próstata. O mês de novembro finalizou, caracterizou totalmente, e eu espero que nós combinamos de todos vindo de azul. Nem combinamos, mas conscientemente todos nós viemos de azul. Eles estão com o jaleco branco, está tirando um pouco. Um tem um azul mais escuro, mais claro, outro mais ou menos. Então o tema é extremamente relevante para os homens. Vou começar aqui, Dr. Roberto, que já quantas vezes nós já tocamos nesse assunto, pelo menos uma vez por ano, e pelo fato também de eu ser cliente dele, escolhi ele, porque vocês podem ver que um homem que tem uma mão relativamente mediana, não é tão grande, mas ele vai explicar todo o conceito e o preconceito que existe contra o câncer de próstata, e que é um câncer extremamente curável na fase inicial. Eu acho que ele e o Dr. João Paulo vão poder navegar num tema muito relevante. Eu acho que os homens têm que prestar atenção. Dr. Roberto, por que mês de novembro foi estipulado a prevenção de câncer de próstata? Qual a relevância disso? E como que o departamento encara isso? Certinho, patrão. Obrigado mais uma vez pelo convite, prazer e uma oportunidade grande de estar aqui falando de prevenção de câncer de próstata, saúde masculina para a nossa audiência. E acho que o senhor tratou muito bem, porque é um assunto pesado, o senhor já no início já quebrou o assunto brincando, acho que é isso mesmo, é um assunto, a gente fala sério, mas a conversa é séria, mas o assunto tem que ser falado, né, de maneira suave, né. O novembro azul, né, a prevenção do câncer de próstata começou basicamente entre uma brincadeira, entre dois amigos na Austrália, por volta de 2002, 2003, né, João, se não estiver enganado. Eles fizeram essa, porque já existia a prevenção feminina, e eles em 2000... Que é o câncer de mama. Que é o câncer de mama, o colo de útero, essa aí já... É, porque eles têm uma chance absoluta, é um conceito absoluto de chance de cura, por isso se torna evidente em todos os países, no mundo inteiro, né. Exato. E aí, através dessa brincadeira, na época, eles combinaram de deixar o bigode pra comemorar... Eu me lembro que você contou. É, então, a questão do bigode relacionando o homem, né, ao bigode, o cavanhaque e tal, pra... Aquele homem mentira machão. Exato. E aí, a partir disso, com todas as campanhas envolvidas, foi um destaque mundial e tal, começou a campanha sobre o câncer de próstata, sobre o novembro. É uma história longa, né, eu vou resumir. E a Sociedade Brasileira de Urologia encampou isso aí, principalmente a partir dessa data. E a importância é que, de cada seis homens, durante a sua vida, um deles, então, cerca de 15% a 17% da população masculina, vai ser acometida por o câncer de próstata. Ele é mais incidente em populações em homens acima de 65 anos, a incidência é ainda maior. Então, é uma doença altamente frequente, altamente incidente, porém, é uma situação onde precisa ser bem avaliada, porque muitos tumores, muitos cânceres de próstata podem ser tratados de maneira mais suave, às vezes não precisa de um tratamento tão agressivo, ou até cirurgia. Então, assim, é uma situação que precisa ser avaliada pelo urologista. E por isso a prevenção? Por isso a prevenção, aí sim, se eu pegar, por exemplo, os dados brasileiros, você vai ver que a estimativa para 2023, 2024, 15 mil homens vão morrer por câncer de próstata. Essa é uma estimativa, obviamente, né? Sim. E a taxa de diagnóstico é acima de 75, 65, se eu não estiver enganado, 65 mil homens serão diagnosticados com câncer de próstata. Então, assim, apesar de que... Novos casos. Novos casos, exatamente. Apesar de que a gente diagnostica muita gente, poucas pessoas vão ter uma situação fatal se você trata, se você orienta, se você previne. A questão da prevenção, obviamente, ela é super importante, né? Por quê? Porque ela reduz a taxa de óbito. Isso aí, os estudos já mostraram, isso aí estão mostrando. Então, assim, é claro que esses estudos... Ainda tem estudos que estão em andamento, mas a gente sabe que o tratamento precoce, quando você descobre o câncer de próstata em fases iniciais e trata de maneira correta, a chance de cura é altíssima. Então, está aí a questão da prevenção. Então, quer dizer, a prevenção significa que o homem pode ter uma chance no câncer inicial da próstata, ter uma cirurgia minimamente evasiva ou, às vezes, ter uma oportunidade de ir acompanhando aquilo e, quando não tem esse conhecimento, de repente, passa. Ele é lento, mas ele cresce e vira um câncer inoperável. Exato, exato. O câncer de próstata é muito heterogêneo, né? É uma situação que depende da idade. A gente tem que avaliar a idade que o paciente teve o câncer. Uma coisa importante é saber se naquela família, algum pai ou irmãos daquele paciente já teve o câncer ou faleceu do câncer, né? Por exemplo, homens afrodescendentes da raça negra, eles têm tumores de próstata mais agressivos. Então, assim, é uma situação que precisa ser avaliada por um médico especialista, por um urologista. Entendi. Para saber o melhor tratamento. João Paulo, como é que nós recebemos, assim, esse conceito que o doutor Roberto falou, que, para chamar a atenção, os homens deixaram o bigodão, deixaram a costeleta, para quebrar esse conceito de que macho não faz exame de toque. Como é que é a relação do nosso paciente com o hospital? Você encontra esse preconceito do homem chegar querendo evitar fazer um toque? É, basicamente, primeiramente, agradeço também a oportunidade. A gente está aqui falando sobre um tema tão importante, é o nosso dia a dia, né? Basicamente, dentro do hospital, o câncer de próstata corresponde pela maioria dos nossos pacientes. E, assim, é basicamente, o homem, ele se cuida menos, né? A gente tem dados de que ele vive sete anos a menos do que as mulheres, e, talvez, porque ele procure menos assistência médica. E esse preconceito, ele existiu e existe, principalmente, nas populações mais idosas, os homens mais simples, né? Que acabam não tendo tanto o acesso à saúde. Mas, quando a gente recebe o paciente, e, ao longo dos anos, a gente mesmo foi percebendo que esse preconceito caiu bastante, né? O paciente, ele já chega aqui no hospital, primeiro que o paciente já chega com um diagnóstico, com uma biópsia do câncer de próstata positivo, e ele já tem um medo do que isso vai acontecer, né? Então, ele acaba chegando pra gente já desprovido de preconceito, a gente coloca ele num ambiente totalmente familiar, totalmente humanizado, de conversa, o próprio titular que vai o acompanhar, que vai operar esse paciente, vai estar sempre presente na consulta com ele. E sempre, na primeira consulta, nós vamos realizar o exame do toque retal pro urologista. Esse cirurgião que vai, provavelmente, estadiá-lo e vai avaliar se nós temos a condição de fazer somente uma vigilância ativa ou se há necessidade de uma cirurgia, o toque retal pra nós, cirurgiões, é extremamente importante nesse momento, principalmente no momento que o paciente já tá diagnosticado. Roberto, a nossa relação com esse tratamento do câncer de próstata, qual a porcentagem que nós percebemos que chega esse paciente de câncer avançado inicial? Porque o que eu entendo é que a prevenção de câncer de próstata, ela necessariamente precisa de um médico, então, ela é um exame caro, não é barato, e que não se tornou um protocolo universal e código de ouro, como foi o MAMI e o Código de Último. Porque a gente tentou iniciar esse processo, mas encontrou muita dificuldade, inclusive financeira, talvez, né? Mas na existência das nossas carretas, dessas unidades móveis, parece que tem que ser feito só pelo médico mesmo, esse procedimento, não é isso? Isso que o senhor tá se referindo, realmente, existe alguma controvérsia com relação a programas extensivos de screening, de prevenção, principalmente em países como o Brasil? Essa é uma questão controversa ainda, mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, hoje já existe protocolos muito bem estabelecidos, por exemplo, de qual seria a idade ideal para que o homem comece a fazer a prevenção. Qual o quê? Vamos falar. Exato. Você vai, em todo homem, de qualquer condição, de qualquer jeito, né? Condição clínica, que eu digo, precisa de um exame de prevenção? Não. Mas nós temos os protocolos, inclusive as nossas carretas também, bem estabelecidos de que homens acima de 50 anos, eles, não vou dizer de maneira obrigatória, mas é de bom senso de que a pessoa faça o exame, quer dizer, por quê? É um PSA e um TOC? É um PSA e um TOC. Em tese, são exames, por exemplo, baratos. Agora, por acaso, se aquele... Mas o TOC não é um médico que tem que dar o TOC? O TOC é feito por um médico habilitado a fazer o TOC. Mas eu tenho 55 carretas. Se eu colocasse para fazer o PSA nas carretas, eu teria que ter 55 urologistas. Nós temos quantos urologistas aqui? É, não, nós não temos, realmente. Quanto temos aqui? Aqui nós somos em seis titulares. Seis titulares. Sim, sim, sim. E é uma especialidade que está em carência, em falta, né? Sim, mas aí a gente está falando de uma condição super ideal, que nós estamos idealizando um processo ser ideal. Nós fazemos igual, por exemplo, o PSA, né, João? O PSA que é um exame super valoroso, né? Descoberto aí na década de 80, e que a gente sabe que depois do emprego do PSA, diminuiu e muito os pacientes com câncer de próstata metastático. Inclusive, tem um estudo americano, né, de 2012, onde a força lá, a task force americana, impediu que fizesse o PSA em todo mundo. Falou, ah, não precisa. E o que aconteceu? Um tempo depois, cerca de seis, sete anos, eles fizeram essa revisão? Aumentou o número de pacientes que chegaram ao médico. O câncer avançado. O câncer avançado. Então, assim, claro, numa situação ideal, numa situação idealista, o TOC mais o PSA, ele seria o que tem mais acuraça no diagnóstico. Mas se você faz pelo menos um PSA, você já está ajudando? Bom, o tema é super relevante, e chama a atenção dos homens aproveitar dois cientistas aqui, dois homens muito capazes, que pode, talvez, convencer as pessoas que têm preconceito, que as pessoas que acham que não é relevante aquele ditado que a maioria da população tem, quem procura acha, né, e ninguém imagina que quem procura acha no câncer ganhou na loteria. Deve ter uma cirurgia complexa, gigante, a terapia, a quimioterapia, um monstro para se tratar, ele tem uma chance de fazer uma coisa minimamente vazia, uma coisa mais simples. Fique aí no segundo bloco, nós vamos aprofundar mais sobre esse tema, que é muito relevante, por isso, o mês de novembro é um programa que vai ser reprisado para vocês, para que bate bem na consciência de todos os homens. Por acima é o ano todo. o mês de novembro é um programa e o mês de novembro é um programa Obrigado.